Fala aí pessoal, agora a gente vai de Hellcat, esse daqui é um kit da Edward, eu fiquei protelando montar ele, acabei passando os aviões na frente, porque eu tava muito empolgado por ser da Edward e tal, ia ser meu primeiro kit bom, realmente o kit foi bem legal, pintei tudo no aerógrafo, se não me engano a tinta, a tinta que eu usei foi a taca, foi uma tinta boa até, pegou legal, gostava dela, ficou um resultado filé, a partir do canopi eu ainda tava sofrendo pra fazer, mas é isso, até.